Gostar, futuro do indicativo. To like, the future indicative tense. I will like. Gostarei, eu gostarei. You will like. Gostarás, tu gostarás. You will like. Gostará, ele gostará. We will like. Gostaremos, nós gostaremos. You will like, the you plural. Gostarais, vós gostarais. They will like. Gostarão, eles gostarão. To like, the future indicative tense. Gostarei, gostarás, gostará. Gostaremos, gostarais, gostarão. Using the verb to like in sentences in the future indicative tense. Gostarei, eu gostarei. I will like pizza. Eu gostarei de pizza. Eu gostarei de pizza. Gostarás, tu gostarás. You will like sports. Tu gostarás de esportes. Tu gostarás de esportes. Gostará. Ele gostará. He will like classical music. Ele gostará de música clássica. Ele gostará de música clássica. Gostaremos. Nós gostaremos. We will like movies. Nós gostaremos de cinema. Nós gostaremos de cinema. Gostarais. Vós gostarais. You will like traveling. The you plural. Vós gostarais de viagens. Vós gostarais de viagens. Gostarão. Eles gostarão. They will like art. Eles gostarão de arte. Eles gostarão de arte. Gostar. Futuro do indicativo.